Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você terá muito o que fazer para encaixar as pessoas próximas em sua agenda. Apesar de uma tendência a refletir demais, você manterá o equilíbrio ao tomar ar fresco e preservar sua independência. Humor Você tem o dom de evitar complicações e de mostrar seus valores de forma mais firme, sem rodeios. Amor Você sempre duvida de si mesmo. Talvez seja a necessidade de independência do seu parceiro que está fazendo você se sentir inútil. Mostrar que você pode ser flexível hoje vai melhorar sua vida amorosa. Dinheiro Você vai tentar desesperadamente chegar ao fundo dos problemas atuais e dar os últimos retoques em alguns detalhes importantes. Trabalho Você vai achar o trabalho menos cansativo hoje. Aproveite para se concentrar nas partes mais difíceis. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau 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 Tchau